Música Recisão de plano de saúde na pandemia após quitação de parcelas atrasadas foi abusiva, confirma a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado manteve decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que determinou que a Unimed Dourados restabelecesse o contrato de plano de saúde de um casal, cancelado durante a pandemia da covid-19 em novembro de 2020, por suposta falta de pagamento superior a 60 dias. O casal mantinha o plano desde 1986, mas por problemas financeiros enfrentados durante a pandemia, atrasou o pagamento das parcelas, o que resultou na rescisão do contrato por parte da operadora, embora eles tivessem quitado a dívida com juros e correção monetária no mês anterior. Após a decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, a Unimed recorreu ao STJ e alegou que os pagamentos vinham atrasando desde 2005, anos antes da crise sanitária mundial. Afirmou também ter feito a notificação prévia exigida e lembrou que a Agência Nacional de Saúde Suplementar não proibiu a rescisão por falta de pagamento durante a pandemia. Para a terceira turma, a boa-fé objetiva exige que as operadoras de plano de saúde atuem para preservar o vínculo contratual, dada a natureza dos serviços prestados e a posição de dependência dos beneficiários. Por isso, embora não se possa exigir que a operadora preste o serviço sem a devida contraprestação, a rescisão do contrato por inadimplemento autorizada em lei deve ser considerada a última medida. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrigue, afirmou que a rescisão do contrato, nas circunstâncias do caso, representou uma ofensa à boa-fé objetiva e afrontou os deveres de cooperação e de solidariedade. Além disso, a ministra acrescentou que houve um comportamento contraditório da operadora, que depois de aceitar os pagamentos com atraso durante anos, rescindiu o contrato em 2020, em meio à crise sanitária da Covid-19. Para Nancy Andrigue, a pandemia não constitui por si só justificativa para o inadimplemento dos contratos assumidos, mas o grave impacto na situação socioeconômica mundial não pode ser desprezado pelos contratantes e menos ainda pelo Poder Judiciário.